A Unifat promoveu a sétima edição da Semana de Psicologia. O evento é um dos mais tradicionais do calendário acadêmico e este ano teve como tema um olhar para os novos horizontes da psicologia. Ela traz o tema da psicologia de uma forma interdisciplinar. Então a gente consegue conversar com os diversos cursos e a gente aproxima a comunidade da instituição. Então é um momento de bate-papo, reflexões, analisar as técnicas, entender o papel da psicologia. A importância é que esses alunos tenham um novo olhar ou ampliem esse olhar para que percebam a psicologia de uma forma diferente daquela que a gente tem em sala de aula. A programação contou com palestras que proporcionaram troca de experiências entre profissionais da área, alunos e a comunidade externa. A partir do momento que a gente começa a sair dentro dos muros da faculdade, a gente consegue ver outras possibilidades. Esses eventos que a gente consegue promover, ele traz conhecimento, não somente dentro da sala de aula, mas ele também traz conhecimento no campo. Esse momento é um momento rico justamente para eles começarem a vislumbrar o que eles vão fazer fora daqui. Então eles vão aprender aqui, tanto aspectos teóricos, mas aspectos práticos também. E essa prática, o que eu desejo, o que eu espero, o que eu quero fazer em termos de propósito para a psicologia. A Semana de Psicologia da Unifat se consolidou mais uma vez como um evento de sucesso, sendo reconhecida como um espaço essencial de reflexão e formação. A proposta da palestra de hoje foi justamente trazer para os estudantes aquilo que eles não têm contato, que é a psicologia e a sexualidade humana, que tem a terapia sexual que não é dita durante o curso de psicologia, mas que está aí, cada vez cresce muito mais no Brasil. Então, assim, essas trocas são essenciais, até para que as pessoas saibam a possibilidade de escolha que elas têm. Tchau, tchau.